E aí Salve rapaziada seja bem-vindo ao canal Ó vai começar um eventozinho agora aqui na cidade Vai começar um eventozinho aqui agora na cidade, acabaram de me puxar De matar o azul da 300 mil Pega, pega ali ó o Zé Perique Vem matar o azul, eu dominar Vê se você tá conseguindo retirar Vem matar os seis dois então Não, Zé, pra tirar Ô gente, pode entrar na arena, não tá valendo ainda Só entra na arena, beleza? Entra na rádio Zé, rádio Zé Qualquer tiro 110 a rádio, é um botão direito Você tá de pistola aí? Eu não tenho rádio não, caralho A rádio tá quebrada Consegue pular um pulo nela pra mim aqui? Não tá pulando? Deixa eu ver Tem uma rádio aí, Zú Vem, vamo focar no velho Caiu mano, deixa eu quieto Vem, vamo sovão aqui, não tô fazendo nada pra ninguém Tô paz e amor Oi Zé Eu não tenho como atirar, não tenho arma pra atirar Bora Zé, bora Zé, falta só vocês Nossa Bora, desculpa Gente, tá todo mundo preparado aí, gente? Tá todo mundo preparado aí, gente? Tá 3, 2, 1 Tá valendo, gente Vamos começar Eita, porra Você tá dormindo não, viu? Ah, velho, toma de raiva pra todo lado Não tô dormindo não, tava era bem Pertinha Canta aí, canta aí, tipo a nós Amor da minha vida Morreu Ai, meu Deus Ai, caraca Caraca, meu nome O azul já foi pro saco Ai, ai, ai Ué Já vencei a grade, velho Não tem arma Não tem bala Boa Tinha o atravessado a grade, cara Foca no véi, foca no véi Caçaram, ô, sacanagem, velho Peraí, foi um bagulho muito legal Caralho, não me atrapa Pode cruzão Bato minha aranha Oxe, oxe Buguei, buguei na grade Buguei na grade Buguei na grade Ai, meu Deus do céu A grade pega fogo Rapaz A grade pega fogo Rapaz Tô boa, cara Calma, calma É meu filho Ah, não, velho Fui meio boa Ah, tá Perdido Mano, calma aí Ah, não cê pegou a domingaranha, velho Perdeu o trouxá Tchau, tranquilo. Vai tentar pegar as motos, não briga entre vocês não, vai lá tentar pegar. Para de ficar brigando aí, para de ficar brigando, vai pegar a moto. Ela morreu. Cadê a moto, essa aqui? Toda explodida. Cadê a moto, cara? Caminhão de guerra aqui. Não pegou, não pegou, não pegou pelo ali. Ei, calma assim. Toma. Calma aí, deixa eu tentar atirar. Pega a torreta, pega a torreta, pega a torreta. Vem na arma, vem na arma, vem na arma. Sobe, 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 pega na arma. Tira, vem tirar, só vai, só vai. Já matei, já matei, já matei. Pega a torreta ali, olha pra ela. As motas, as motas. Nossa, moleque. Locopata não, cara. Pô, aí tu pode, cara. Capotou o rolê. Tem que esperar alguém vir bater agora. Caralho, capotou o tanque de guerra. Paralho, robinha, qual foi, cara? O cara tá... Ó, ó, velho. a oi aloxi vergonha olha ali caralho caralho a vida Deixa, deixa a vida. Deixa entrar aqui. Ah, faleci. Entra aí. Vai rosinha. Vai rosinha. Entrarem. Entrou um quebrou. 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 Ah, não veio. Ai, cara, bolas. Pera aí, pera aí. Vai, cara, tira aí. Mata esses palhaços aí. Atrás aí, atrás, atrás, atrás. vai vai o cheiro eu 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 O carro está indo para o Belé Léo. 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 O carro está indo para o Belé Léo.